Mas eu quero vos convidar para nós nos colocar de pé e vamos ler a escritura. Eu quero ler primeiramente Isaías, Isaías capítulo 53, versículo 1. E depois eu vou ler, vamos ler Mateus 11, 25 e 26. Isaías, só vamos ler o primeiro versículo. Eu vou lembrando a lenda a mensagem de Deus em simplicidade. Eu não vou pregar a mensagem do irmão Neville que leu essa escritura. Falou aqui domingo de manhã, se alguém não estava, ele falou sobre a voz das feridas. É uma mensagem que você pode colocar para qualquer pessoa. Para um pecador, para um crente desviado, para um crente cheio do Espírito Santo, todos vão ser abençoados. Porque realmente foi muito bem, é uma maneira muito simples, muito clara de ver o que Jesus fez na cruz por nós. Vamos então ler, diz, quem deu crédito a nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? É uma pergunta, não é? É uma pergunta. Agora vamos então para Mateus 11, versos 25 e 26. Quero que você mantenha esse pensamento enquanto falamos. Deus se revelando em simplicidade. O Deus se revela em simplicidade. Diz, naquele tempo, respondendo, Jesus disse. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Pai Celestial, temos, Senhor, lido a Tua Palavra, e agora nós te suplicamos que o Senhor nos ajude durante esses próximos momentos que vamos estar considerando a Tua Palavra. que o Senhor tome, Pai, Tua Palavra com o Teu Espírito e ajude essa igreja. Ajude aqueles que estão também na conexão, através da internet, que o Senhor estenda a sua mão de graça e que o Senhor revele Sua misericórdia sobre nós. No nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor manifeste a Sua graça e dá-nos aqui a Tua direção, Pai, enquanto nos colocamos para o serviço do Senhor. Em nome de Jesus Cristo é a nossa oração. Cantemos sobre a graça do Senhor. Cubre-me e graça do Senhor, que a um infeliz salvou Eu cego Mas vejo Já Perdido Ele é meu Achou Aleluia Boa vez a sentar, irmãos Deus os abençoe Bem Eu quero nesse pequeno pensamento Deus revelando-se em simplicidade Esta é a maneira que o profeta nos diz que Ele se revela que a Bíblia nos diz que Ele se revela de maneira muito simples O profeta diz que enquanto os homens estão procurando a Deus lá longe nos planetas Deus está revelado numa folha de capim Numa formiguinha Ali está a vida que Deus dá Ninguém Não há nenhum cientista mais renomado do mundo que possa dar vida para uma formiga Nem produzir uma folha de capim Ele pode fazer uma de plástico Mas Ele não pode fazer uma folha de capim que tenha vida Seiva nela Um capimzinho com vida A vida vem de Deus Até a coisa menor que tem é de Deus Mas irmãos nós estamos vivendo nos dias do encerramento E é nesses dias que os profetas viram que seriam dias difíceis Daniel viu e disse que os que escapassem nesse dia seriam preciosos diante do Senhor Daí você vai vendo outros profetas falando Você vai ver que Jesus falou que muitos seriam chamados os escolhidos seriam poucos que haveria muitos enganos e tanta coisa E esse é o tempo em que nós vivemos Mas eu não sei se eu vou dar conta de ler tudo o que eu tenho aqui para ler nesta manhã mas eu vou tentar Estou fazendo uma base aqui para nós seguirem em frente As coisas que às vezes têm nos atrapalhado o povo de Malaquias 4 são as coisas do futuro As coisas que que não aconteceram e isso é que tem realmente atrapalhado Mas uma coisa é certa Se nós quisermos estar no futuro nós precisamos viver o presente Nós temos que viver esse presente Nós temos que ser algo que devemos ser no presente Mombrana disse que você nunca vencerá Satanás com a discussão discutindo O profeta também disse que nunca se resolveu alguma questão espiritual numa discussão eruditas de eruditos homens sábios Às vezes o erudito está confundido o bem sábio e o analfabeto está esclarecido porque o esclarecimento vem no coração você está bem com Deus Eu quero ler aqui alguma Eu vou ler aqui duas citações Deixa eu ver se eu estou com a mensagem certa aqui E eu quero que você possa compreender Como eu disse Há coisas por exemplo existe uma uma discussão Os selos estão revelados Você vai encontrar o irmão Brando dizendo sobre os sete trovões Ele inclui nos selos Agora eu estou aqui com a mensagem Festa das Trombetas Foi pregada Ela foi pregada no dia 19 de julho de 64 Um ano e pouquinho mais da parte do profeta Veja o que ele diz aqui no parágrafo 45 Agora Os mistérios ocultos de Cristo foram totalmente revelados nos sete selos Se eu parar aqui E aqui se diz Todo está revelado nos sete selos E é verdade Não pode dizer que o Mombana está errando Está certo Agora vamos ler um outro parágrafo Vamos aqui para outro parágrafo Não estou Não quero nem comentar Mas vamos ler aqui O parágrafo 176 O sétimo selo não foi aberto ainda Vocês sabem Isso é a sua vinda Você vê Se você para num lugar Parece que é aquele que lê Todos os mistérios de Cristo O culto de Cristo Foram revelados nos sete selos E foi Só que ele disse Esse sétimo selo estava numa linguagem desconhecida Ele não pôde falar Então Só para nós terem uma ideia Há Há coisas Que Por exemplo Na mensagem O único lugar Provido por Deus Para adoração E essa mensagem Ele pregou uns dias antes da sua partida O único lugar Provido por Deus Para adoração Veja bem Ele pregou No dia 28 de novembro E no dia 18 Houve o acidente No dia 18 de dezembro 65 Ele pregou de manhã Essa mensagem Ele diz aqui No início Bem aqui No início Da mensagem No parágrafo 6 Ele diz aqui Agora A reticência Eu estava Estou ficando Um tanto Velho E pensei E pensei Irei Haverá outro Reavivamento? Será que Virei outra época? Somente Lembre-se Do oeste Virá Um cavaleiro Um cavalo branco Nós cavalgaremos Por essa trilha Novamente Isso mesmo Então logo Nos aprontemos É uma promessa É uma promessa Ele pregou A noite A mensagem Nas asas De uma pomba Pregou a noite Essa aqui Eu tenho Ela está em espanhol Em português Está no 225 Essa aqui Em espanhol Está no 200 Não Está no 225 Também Tem outra Está no 228 Não é 225 O irmão Brana Já tinha terminado De pregar Ele está cantando Um hino Um hino Com esse título Nas asas De uma pomba branca Ele está cantando Cantando Aqui no final E fala Do dilúvio Não é Está um hino Ele está cantando Não é Nas águas Muitos dias Passou Buscava as terras É um hino Está cantando Aí ele Para No meio do hino E diz Por quê? Eu sendo um velho Um ancião Havendo sofrido Toda a minha vida Por que me curas Agora? Ele tinha sofrido 40 anos Com problema estomacal E agora O senhor Não tinha curado Eu creio Que cavalgarei Esta vereda Com este caminho Uma vez mais Tenho que trazer Uma mensagem Eu digo Ao meu pai Esta noite Como O sonho Que teve Júnior Outra noite Nas asas De uma pomba Entrando Por as mesmas Por essas Mesmas janelas Senhor Teu servo Se reporta Para serviço Eu não tenho aqui A mensagem Mas Se você Pegar a mensagem Se você pegar a mensagem Volte à vista Para Jesus Olhando sempre Para Jesus Se conforme A tradução Ele diz assim Ele disse Você Verá Alguma coisa Estranha Acontecendo Acontecendo Comigo Nada pecaminoso Ele disse É que Onde eu tenho chegado Eu estou Retrocedendo Eu estou Aguardando Aquele momento Para essa Terceira Puxada Estou citando Mas está ali Do parágrafo De 28 E em diante Conforme Em espanhol Está em 28 Ou até 31 Mas é por ali No início da mensagem E ele vai dizendo Ele disse Quando essa nação Exercer todo o poder Da primeira besta Porque a segunda besta Que levando da terra É os Estados Unidos Então ele disse Ele disse Eu vou ter que Esperar aqui Guardar um tempo Até que chegue Aquela hora Então há muita Sugestão Agora Deixa eu dizer Algo Deixa eu dizer Algo Você tem que Tomar o conjunto Da mensagem Toda Porque são Profecias Que nos fala De um futuro Como disse o irmão José Que nós passamos Aqui um dia Desse Rodando aquele pequeno Aquela parte Que ele falou Sobre essas coisas Eu creio que é uma parte Muito centralizada Que ele falou Ele disse Que isso não é um grupo É um homem Em outras palavras Ele disse isso É um mensageiro Deus tem uma voz A voz do mensageiro Que está nas mensagens Se há alguma coisa Que não está Nos será dado ali Quando ele estiver aqui Agora o que eu vejo O que eu creio É que nós não devemos Ficar brigando Pelo que vai ser Nós devemos brigar Para ser algo Agora Como eu disse Quarenta e tantos anos Na mensagem Nunca ninguém pôde Me provar o contrário Me provar Que a visão Da Atena Se cumpriu Que os sete trovões Estão revelados Que o sétimo selo Está revelado Não Mombrando também Da visão da Atena Ele disse que Ela não tinha Um pouco antes Da partida Que não tinha Acontecido É uma visão Mombrando não pensava Na visão da Atena Para depois da sua morte Ele pensava Cumprir a visão da Atena Até fez empréstimo Lutou E lutou Para fazer a Atena Porque era uma visão Não aconteceu Agora Hoje existem Alguns que até Já construíram a Atena Outros que tem Projeto para construir a Atena E tanta coisa Quer dizer Nós não podemos Querer Nós Cumprir a visão Deixa da acontecer Como vai ser Eu não sei O problema está É quando nós Interferimos Por exemplo Eu já vi Pregadores Com muita Habilidade Vamos dizer assim Provar que a Tenda Tem que ficar Pelo menos seis meses Girando aí pelo mundo Não tem base para isso A visão da Tenda É uma coisa O irmão Brana Tentando Fazer acontecer É outra Fazendo projeto Ele falava dos projetos Eu quero Colocar a Tenda aqui Num terreno baldio Aqui Ficar aqui Duas ou três semanas Depois nós mudamos Para outro lugar Isso aí Ele projetando Só que isso não aconteceu Agora Ah mas Talvez possa ser Eu não sei Pode ser Agora eu não tenho Nenhuma autoridade Para dizer que vai ser seis meses Que vai ser um ano Que vai ser Eu sei Que ele disse Que nós estaremos aqui Um período Trinta Quarenta dias No poder Eu quero estar lá Eu quero estar lá Quero viver essa mensagem Para estar lá Agora se nós ficar brigando Quem vai estar E apontando o dedo Você não vai estar Eu vou estar Olha Cuidado Cuidado que fico todos aqui Nós precisamos Viver a mensagem Eu não estou Preocupado O que alguém Pensa de mim Eu não quero ser Uma cópia Eu quero ser O original Eu quero que Não estar Imitando alguém Não também Para ser diferente Mas eu tenho que seguir Aquilo que Deus Me dá E eu quero seguir O que eu vejo Aqui na mensagem Não o que alguém Diz Que a mensagem Diz Mas o que diz A mensagem Se Eu vou ganhar Amigos Se eu vou perder Amigos Eu não posso fazer nada Eu tenho que ser eu Eu não sou Daquele grupo Daquele outro grupo Daquele outro Não Eu sou da mensagem E eu quero considerar Todos os meus irmãos Você poderia me apontar Um grupo Que está perfeito Eu não conheço Eu conheço Uma mensagem Perfeita Você pode me apontar A um grupo Que você diz Aquele lá Aquele grupo Sim Ele tem Como tem uns aí Que se chamam Da abertura da palavra Não é? Mas por acaso A abertura da palavra Foi só para eles? Não A abertura da palavra Foi quando O Movando pregou os selos Se abriu a palavra Agora eles tiveram Uma revelação maior Vamos ver pelos frutos Vamos ver se a vida Desses vezes Realmente Eu não estou preso A nada Os irmãos estão cumprindo A palavra mesmo Amém Glória a Deus Que maravilha Mas é isso que precisamos ver Frutos Resultados Então Eu vejo No meu profeta No nosso profeta Um exemplo Ele não fez Sectarismo Ele não formou Nós lemos aqui Domingo de manhã Mostrando Ele disse Aquele homem Irmão É um maravilhoso irmão Tal, tal, tal Uma pequena Nós temos uma pequena diferença Entre o leste e o oeste Uma pequena diferença Ele disse Ele não crê em mim Naquelas coisas Ele disse Mas eu tomo anotações Das revistas dele Para trazer mensagens Bons temas Que ele colocava lá Não que o Mando Ia repetir Talvez o que ele tinha a falar Mas o tema em si É Agora O que realmente precisamos Viver Respeitar as pessoas Porque essa é a maneira Que nós vamos estar lá Não existe um grupo perfeito Existe uma palavra perfeita Um Deus perfeito E eu tenho que procurar Dia após dia Me aproximar dele Se você pega Aquela mensagem Humilha-te A ti mesmo O profeta diz Se você quer Você quer ver uma igreja Que tem Deus dentro dela Veja uma igreja humilde Vejam pessoas humildes Deus está ali Então Veja o amor Vivendo entre os irmãos Então Deus está ali É isso Agora Não é um grupo Alguém que sabe tudo Tem resposta para tudo Não É alguém que está vivendo Em amor O profeta diz Você quer ver alguém Que realmente Está com Deus Que tem o Espírito Santo É quando esse alguém Pode suportar o outro Quando o outro está errado E ele está certo Mas o outro E ele se humilha Estava falando com o irmão Essa semana Ontem E ele me Não vou citar o nome dele Mas é uma coisa boa E ele disse assim Que tinha uns parentes Que tiveram problema com ele E disseram Nem vem na minha casa Ele disse Eu não sei Eu não fiz nada para ele Não tinha feito nada para ele Mas assim mesmo Eu pedi perdão para ele Assim mesmo Sem ter feito nada Mas eu sei Então alguma coisa Então eu peço perdão Então O profeta diz Aí você prova Que você tem o Espírito Santo Quando você Está certo O outro está errado E você Você se humilha para ele Isso é o Espírito de Deus Deus em simplicidade Como nós lemos aqui na Bíblia Revelar essas coisas Aos pequeninos Não é o pequenino O tamanho Pequenino Pequenino Porque ele não se considera nada Mas Deus trabalha com ele Mas eu quero ler aqui Tem algumas anotações Aqui na mensagem Justamente com esse título Deus escondendo-se E revelando-se Em simplicidade É O profeta diz aqui No pará o 165 Eu vou procurar ser rápido Para ler Porque eu tenho bastante Para ler Diz ele aqui Quando Deus está A ponto de fazer Algo Para liberar O seu povo Libertar seu povo Estou lendo Que eu peguei o selo Em espanhol Que estava anotado aqui Deus manda Uma mensagem A essa gente É algo tão simples Como veremos Na abertura dos selos Algo tão simples Eu penso que Muitas pessoas Se decepcionaram Porque estavam Com grande expectativa Quando o irmão Brana Pregou os selos Entretanto Se decepcionaram Muitos E o profeta Diz Isto será Um instrumento Ou algo Que vai afastar Dez mil De meus amigos E foi isso Não é nada disso Porque eles não puderam Ver a maneira simples Que Deus estava trabalhando No parágrafo 169 Diz ele Deus não sai Do seu programa Nós saímos Mas Deus não Deus não sai Do seu programa Vê Ele sempre trabalha Em simplicidade O programa de Deus É em simplicidade No parágrafo 199 200 Ele diz Agora observem Agradou a Deus Identificar Se identificar Agora Deus sempre Vindicará A si Em algo Que é Verdade Deus sempre Vindicará Melhor Perdão Deus sempre Vindicará Se algo É a verdade Ou não É a verdade Se algo É verdade Ele vai se Vindicar Se você Está na verdade Sua vida Vai dar testemunho Disso Então diz o profeta Muita gente Trata de Representar-se Em algo Com o qual Deus não tem Nada a ver Em absoluto Ele tenta mostrar Algo Mas Deus Não tem Nada a ver Com aquilo Quando Quando a oferta Estava sobre o altar Deus rejeitou Aquela concepção Intelectual Está falando de Caim Ele veio com uma oferta Bonita Mas era Era algo Intelectual Diz o profeta Porém Quando ele Viu Abel Que por fé Simples Para crer Que não era Maçãs Nem frutos Do campo Senão que era Sangue Ele aceitou Eu quero que você Escapte isso Seja simples Não simplesmente Porque alguém Vê algo Diferente De você Você simplesmente Diz isso aqui Não é de Deus E quem diz Que nós temos A revelação Absoluta De tudo Eu não tenho Eu quero viver A palavra E o mais Ele nos dará Então É Então No parágrafo 228 229 Diz o profeta Estou lendo Deus Escondido E revelado Em simplicidade Por outro lado Estão Os altamente Intelectuais Ele está falando Das Das Pessoas Que De um lado Ele se coloca Simplesmente Os Como ele usa A expressão É Só levado Por emoção Em outras palavras E por um outro lado Aqueles que são São intelectuais Muita Letra Muito conhecimento Mas cadê a vida Então Ele disse É Vou ler um pouquinho Antes Nisso mesmo É que É Defiro Com esse grupo De irmãos Que se apartou Não faz muito Se separaram E se separaram Do caminho Da luz Do profeta Eles Não podiam Aceitar Que Se fizesse Algo Tão fenomenal A menos Que estivesse No seu próprio Grupo Estou lendo 227 Eles não aceitavam Quer dizer Se não é do nosso grupo Não pode ser de Deus Não está No nosso grupo Assim que se reuniram No Canadá E fizeram O seu próprio Grupo de gente A quem Eles têm Eles iam dar Às vezes Fazer Apóstolos Profetas E outras coisas Estabelecer ali O que está Em Efésios 4 Apóstolos Profetas Nossa igreja Tem que ter apóstolos Tem que ter profetas Tem que ter evangelistas Tem que ter mestres Tem que ter E tal Profetas Nós É assim que funciona E a coisa Se voltou A nada A coisa virou A nada Isso tem sido Feito na mensagem A igreja Que se reuniram Não Esse aqui vai ser O profeta Esse aqui É o apóstolo Esse aqui É o É o mestre Esse aqui Isso e tal E vira nada Não é É quem Deus faz Não é um título Que um homem dá É o que Deus faz Vem Sempre será assim Virou a nada E o profeta diz Vai ser sempre assim Eles chegaram a ser Nada Viraram a nada Quer dizer Puseram a perder Os próprios Benços que Deus tinha dado O profeta diz Eles estavam no caminho Da luz Mas eles deixaram Eles sentem que Por quê Não são do seu grupo Põe reticência aqui Condenam Tão ásperamente As outras coisas Até que chegam Ao extremo Quer dizer Condeno Condeno Até Veja Nós temos Sabemos isso Pessoas que fazem isso Onde estão? Sejam pastoras Sejam leigos Seja quem for Que faz isso Asperamente Veja onde estão O profeta diz Que Deus teve que matar Já lemos aqui Teve que matar Todos aqueles Aqueles brigões Que saíram do Egito Que viviam brigando Deus matou todos no deserto Com exceção Com exceção de dois Daqueles Josué e Caleb Os brigões Morreram todos no deserto Seguindo lendo Ele diz Por outro lado Estão os altamente Intelectuais Frios Os indiferentes Que negam tudo Os outros se vão Ao outro lado Fanatismo É Do outro lado Com os Radicalmente emocionados E negam a palavra Porém Porém a verdadeira igreja Fica No mero Centro Do caminho É isso que devemos procurar Qual é o centro Não é nem frio Nem altamente intelectuais O centro Com a palavra Com o espírito Caminhando no meio Do caminho Agora Se vocês notam Eles têm O conhecimento bíblico Os intelectuais Do que Deus disse E eles brigam Discutem Condenam Com o conhecimento bíblico Vamos dizer assim Da mensagem hoje É suficiente É suficiente espiritual Para ter calor No coração Estão Justo No caminho Isaías Diz que seria assim E ele diz Que haverá É Uma Uma Um centro Do caminho Ele cita Isaías 35 8 a 10 Que haveria um alto Caminho O profeta diz É o meio da estrada Que você deve caminhar É Uns caem de um lado Outros caem do outro Mas existe um meio da estrada Espero que a igreja Eu Não espero que muitos Me entendam Mas espero que vocês Me entendam O que eu estou tentando dizer Eu estou tentando dizer Exatamente isso aqui Não é que nós temos isso É que nós devemos procurar isto Não é que nós já estamos No meio da estrada É que nós devemos procurar Estar no meio da estrada Ah Alguém pode Alguém lá Pode dizer Ah, está vendo Está dizendo que eles lá São os do centro agora Não, estou dizendo que existe Um caminho central E que todos nós Devemos procurar Estar no meio No centro da estrada Qualquer lado que você tiver Fanatismo Ou intelectualidade Você está mal O profeta diz Mas o intelectual Tem suficiente Da palavra Mas ele é intelectual Ele condena tudo Que não está dentro Da sua visão Seguindo aí Da leitura No 237 Estou citando aqui Para ficar registrado Diz o profeta A igreja É o corpo de Cristo Quem é o corpo de Cristo? Aqueles que são batizados Com seu espírito Primeiras Coríntios 12, 12 e 13 Por um só espírito Somos todos batizados Formando o corpo Quer judeus Quer grego Quer escravos Quer homens livres Todos batizados Com o mesmo espírito Já não há diferença Você está vendo? É isso que devemos procurar Fora disso Estaremos aí Nos quebrando Estaremos aí Condenando um ao outro Xingando um ao outro Chamando de diabo Nosso irmão Né? E cuidado com isso Temos muito cuidado Com aquilo que nós falamos Porque é muito perigoso Perguntaram por Mombrando Uma mulher mal vestida Cabelo cortado Pintada De mini saia Falando língua E o diabo Profeta disse Você pode estar Brasfimando o Espírito Santo Você não pode Colocar dentro Do seu Do seu programa Da sua ideia Né? Você tem que ver O que Deus está fazendo Você tem que ser Suficiente espiritual Na mensagem Discernimento de Espírito O que ele diz? Ele diz assim Em que Não julgue a pessoa Pela igreja que ela vai Pela maneira que ela está vestida E uma série de coisas a mais Que ele diz ali Procure discernir o Espírito dela O que ela está querendo Conheça o Espírito dela Então você saberá O que o Espírito vai levar ela A chegar lá Né? A igreja é o corpo de Cristo É um indivíduo Você está entendendo? Um indivíduo Se não fosse isso Ele não tinha me chamado Porque eu não tinha Lá no No mato Lá no Debaixo dos pinheiros De Cambará do Sul Nenhum mestre lá Para me ensinar Terreno Um analfabeto Não sabia nada Mas Deus me chamou Depois já aqui nessa cidade Pregando Pensando que sabia pregar alguma coisa Não sabia nada na verdade Na denominação Deus veio e mostrou Essa mensagem para mim E eu me posicionei Foi duro para mim Eu estava tão bem Eu não estava mal na denominação Eu era pregador Cantava no coral Tem testemunha aqui Tem aqui o Irmão N Irmão Valme Eu cantava bonito? Não Minha esposa Estava lá De repente a mensagem foi Clariou para mim E eu tive que deixar A igreja ficar sozinho E eles não me acompanharam Não quiseram Não tiveram nem pena de mim Não Depois eles vieram Quando Deus mostrou para eles Eu não queria que Ainda bem que eles não vieram Para me acompanhar Que eu era um coitado Um peregrino Vindo lá Não sei de onde Lá na superal Chegou aqui Mas quando Deus mostrou Eles começaram a caminhar Com a mensagem É isto que eu creio hoje Deus ainda dirige os seus filhos Se você for suficientemente humilde Para deixar Deus se dirigindo Para não pensar que você Com o seu conhecimento literário Da palavra É capaz de se dirigir a si mesmo É isso que eu creio Então Veja O profeta diz Um é um indivíduo Ele trabalha Não trabalha com o grupo Ele trabalha com indivíduos Pessoas É um indivíduo É um indivíduo Entre outros indivíduos Que tem nascido No reino de Deus Isso Vem de dentro Para fora E é vivido Automaticamente Não é alguma coisa Que alguém te põe na cabeça Você sai para cá Daqui a pouco O outro põe o outro Você sai para o outro lado Não É algo de dentro Que te move E você começa a caminhar Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Vem de dentro para fora E é vivido Automaticamente Não é uma coisa Fabricada Não é Que você simplesmente Eu vou me esforçar Como falamos aqui Na sexta-feira Sobre a graça Eu vou me esforçar Para ser melhor cristão Nunca vai ser Você vai continuar Sendo o mesmo Agora se você Crer mesmo De verdade Se você vencer Suas dúvidas A semente Começa a gerar De dentro Para fora E a vida de Cristo Começa a aparecer Você está entendendo? Aleluia É Um pouquinho aqui Para ver se eu não me perdi aqui É Deixa eu me ver aqui Só um pouquinho Mas eu creio que eu estou certo aqui No 339 341 Diz aqui o profeta Dizer Deixe-me dizer isto Rejeitar a mensagem simples de Deus E sua maneira Tão simples É ser destruído Eternamente Quero que você mantenha isso em mente Simples O nosso pensamento é Deus se revelando em simplicidade Rejeitar a mensagem simples A pessoa não está rejeitando a mensagem Está rejeitando a simplicidade da mensagem Vê Aqueles que morreram Nos dias de Noé E não prestaram atenção A sua mensagem Pereceram Por quê? A mensagem dele era muito simples Era entrar na arca Não precisava muito conhecimento Acreditar que aquele barco Ia salvar suas vidas Entrar no barco Mas quem que ia fazer isto? Entrar naquele barco Um monte de bicho lá dentro Fedorento Aqueles que rejeitaram Escutar a mensagem do profeta Moisés Lá no deserto Com a coluna de fogo Eles todos pereceram E morreram no deserto Não foi o problema Sair do Egito O problema foi atravessar o deserto Surgiu muitas ideias Muitas coisas que não estavam No programa deles Estavam no programa de Deus Deus não tem que explicar tudo E as murmurações vêm Quando os problemas surgem Aí eu acho que Moisés nos trouxe para morrer Aqui nesse deserto Não é que não tinha sepultura no Egito E foram por aí E começaram E começaram a morrer também Serpente começou a surgir No meio do povo Continuando Diz o profeta Pereceram com exceção de dois Josué e Calébia Com exceção de dois Os outros todos pereceram Glória a Deus No 371 Diz o profeta aqui 300 Deixa eu me achar aqui 371 ele diz O rapto virá De uma maneira Tão simples Tão simples Até que os juízos Começarão a cair Então verão O filho do homem E dirão Não devíamos De ter Isto Ter aquilo Não devia haver Um Elias Enviado a nós E não devia haver Um arrebatamento Um rapto Então ele disse Vamos vir Assim dizer Já aconteceu E vocês ficaram Já sucedeu E não Subestes Deus em simplicidade Que Deus nos ajude Vivamos uma vida De crença De fé Como eu disse Não é o seu esforço Que vai te colocar lá É a sua fé Tudo aquilo que você fizer Que você não faz por fé Diz a Bíblia Você está pecando Faça por fé Se você age Haja por fé Se você não crê Não faça Mas se você crê Por que não mover-se Então No 380 382 O profeta Será um segredo O rapto Será um segredo Porque ele disse Que Virá como um ladrão De noite Já nos foi dito O rapto Será como um ladrão De noite O profeta diz As pessoas Continuarão Vindo no culto Acharão um tanto estranho Vamos Vou falar agora Com a minha fé Vamos dizer assim O pastor viajou E não voltou Não disse nada Eu estou crendo Que eu vou Eu não quero estar aqui Dirigir nenhum culto Os que o rapto Aconteceu Mas haverá um pastor Que vão estar ali Não, não Eu ainda estou aqui Mas ficou Porque são 3 classes De crente Você acha que o pastor É crente também? Então tem 3 classes De pastor também Tem incrédulos Tem manufaturados Manufaturado É perigoso Faz tudo certinho Só que Por prática Não é por revelação Mas que Deus me livre De apontar o dedo Para alguém Dizer que ele é Incredo Que é manufaturado Eu não quero ser Nenhum desses aí Eu quero ser um crente Estou me esforçando Para ser um crente Na palavra Está entendendo? Então Cairá o juízo O pecado As pragas As enfermidades E tudo demais E as pessoas Pedirão a morte Que a morte os livre Falei em Mateus, né? Vão pedir que os montes Caiam sobre si Vai ser tão terrível Imagine você Vamos supor Que você tenha dinheiro No banco Que a maioria Não tem nada mesmo No banco, né? Apenas tem um banquinho Para sentar em casa Mas vamos dizer Que você tenha dinheiro No banco Mas você não tem O que comprar O mercado Vai ficar vazio Os mercados De comida Tribulação Assalto Loucura E você Não é Seu dinheiro Vira papel Só Não resolve nada A gente pedirá a morte Que livre do juízo Dirão Senhor Por que está Por que está acontecendo Esse juízo sobre nós Quando tu dissesse que haveria primeiro Um arrebatamento Um rápido Por que? Por que? Mas por que que não aconteceu? Estão passando por isso? Dizem que Nós lemos aqui na mensagem Que o profeta disse Que nós não íamos passar Pela tribulação É É Mas é que o rápido Já aconteceu E você ficou Aleluia Eu vou me apressar um pouquinho aqui É no Quatrocentos agora Parágrafo quatrocentos Então Você Não está sentado aqui Por causalidades O profeta Você não está sentado aqui Por uma causalidade Há uma razão atrás De trás dessas coisas Há razão Para que você creia também E há alguma razão Para que você não creia Igual como sucede Com a gota de tinta Diz o profeta É Então Se você pode crer Se Deus te deu fé para crer Creia E viva isto Não fique tão preocupado com os outros Fique preocupado com você Você pode se preocupar com os outros No sentido de ajudar os outros Menos de Menos de condenar os outros Não é No quatrocentos e dezoito Quatrocentos e dezenove Ele diz Não façam Não tropece com a simplicidade Creiam que ele Todavia permanece Deus Aleluia Logo Marcos 11 e 22 Porque em verdade vos digo Qualquer que disser esse monte Sai daqui Lança-te no mar E não duvidar Está falando de fé Para que você creia Não duvidar no seu coração Se não creres Que será feito O que disse Assim será feito É aí que a noivinha Estará no grande poder Amém? É É aí que haverá o grande poder A noiva ainda estará aqui Mas o profeta disse Estaremos aqui Mas estaremos longe dos olhares do mundo O mundo não estará nos vendo Mas não haverá Problema para a noiva Haverá problema para a igreja Porque existe uma noiva Existe uma igreja E o profeta disse que a igreja É bem maior Bem mais numerosa do que a noiva A noiva Ela faz parte do governo Ela é a rainha Estará com ele No juízo No julgamento E até dos anjos Não é? Agora na mensagem A brecha Como está em espanhol O intervalo Não é? Como está em português No parágrafo 56 Diz o profeta Essa é a razão Que a coisa se encontra Em tal enredo Nesta noite Essa é a razão Porque a coisa encontra Em tal enredo Essa noite Toma uma pequena doutrina E corre para um lado E diz É isto É isto É isto O outro toma uma outra doutrina E corre para o outro lado E diz É isto Não é o que você tem visto Não é o que tem sido feito Na mensagem Agora nós temos tudo Vocês aí não tem nada Vocês aí são Pobres, coitados Não te preocupe Viva a mensagem Não te preocupe O que as pessoas Estão dizendo de ti Fique quietinho Cada um edifica Uma denominação Sobre isto Até que Temos centenas Naquele tempo Era as outras denominações Hoje fizeram isso Na mensagem O nosso grupo aqui Não tem nada Porque eu e que aqueles lá Aqueles lá Estão perdidos Nós somos salvos Ao ver a confusão A gente se pergunta Qual é a verdade? Qual é a verdade? Deus nos ajuda Eu estou apressando para ler Porque eu tenho bastante Para ler aqui ainda Parágrafo 115 Da brecha O profeta diz aqui Porém recordem A Bíblia nos tem dito Em Mateus capítulo 5 Que os mansos herdarão a terra É você manso É você cordeiro Os mansos E humildes Herdarão a terra Mansos e humildes Jesus disse Bem-aventurados Os mansos Os simples Que não se esforçam Por ser algo Muito grande Eles herdarão a terra Assim disse Jesus Sim Vê você? Eles têm contaminado Deus o destruirá Os que contaminaram a terra Deus o destruirá Porém os mansos Herdarão a terra Depois que haja sido purificada Glória seja dada Ao nome do Senhor Jesus Aleluia Podia ler muita coisa aqui Mas eu estou correndo Para chegar Ao final No 202 Na mensagem a brecha Diz o profeta Esperem Até que cheguemos a isso E tomar essa hora Essa meia hora de silêncio Aí tem tanta gente Explicando essa meia hora de silêncio Já O santuário Estará Em Em fumo Em fumaça Não há mais Intercessão Você viu que eu li Alguma coisa Falando A vinda Será A vinda Do Senhor Quando é aquela meia hora de silêncio Quando O santuário estiver Fomegando Aquela meia hora Quando já não haverá intercessão Há um grupo aí Dizendo que já terminou a intercessão Já estão na meia hora Dão interpretação De todo jeito Não é? O sacrifício Tem saído Não existe mais É um tribunal De juízo Já não há sangue ali Porque o cordeiro Coberto de sangue Tem saído ali Não vá você esperar Até aquele tempo Quando não haverá Sacrifício mais Eu escutei Não é que alguém me disse Um determinado pastor Dizer Se você está crendo No sangue de Jesus Você está perdido Eu pra mim É blasfêmia Eu escutei Não é que alguém me disse Não Eu escutei Eu tenho A pregação dele Eu fiz uma viagem Uma vez Há anos atrás Escutando ele Eu escutei 27 mensagens Uma vez Suportei Deu vontade de vomitar Às vezes Mas eu suportei Escutar E ele diz isso Aqui você está vendo Quando Não tem outro sangue Diz que agora Você salva através da noiva E você entra através Da mensagem Não tem isso Você entra através Do sangue de Jesus Ou você fica fora Ou você fica fora Recordam? Então Veja você Vamos aqui Mais um pouquinho É no 209 Da mensagem A brecha Diz o profeta Ali É quando esse anjo Vai estar De pé Espere até Que entremos Nos selos É ali O tempo Não será mais É Apocalipse 10 Quando o anjo Se põe de pele Essa meia hora De silêncio Observe O que ocorre Nessa meia hora De silêncio O sétimo selo Você viu que ligou Com o sétimo selo? É o sétimo selo Aleluia Glórias a Deus 228 Ainda Da mensagem A brecha 228 Não, perdão Não é 228 248 A trombeta de Deus Soará A última trombeta Soará Ao mesmo tempo Que o último anjo Estará dando Sua mensagem E o último selo É aberto Você vê? Isso eu li ali Mostrando Quando se abre O sétimo selo Na vinha do Senhor O último selo É aberto A última trombeta Soará E o Redentor Vem A frente Para tomar A possessão A sua possessão Redimida Sua igreja Lavada Em seu sangue Aleluia 255 256 Novamente Ele fala aqui Creio que do último selo Porém agora Ele procede daqui Desse último selo Já não há Já não é mediador Já não está Não redime mais ninguém Não é mais mediador Agora é rei Que faz? Se é rei Então tem que ter súditos E seus súditos são aqueles Que ele tem redimido E eles Não podem vir Eles não podem vir Diante dele Até que ele tome Os direitos De redenção Aleluia E ainda Aqueles que estão vivos E tem ficado Até a sua vinda É o primeiro salão de 104 Não é? Não estorvarão Aqueles que dormem Porque a trombeta De Deus soará Ao final da trombeta Quando o último selo É aberto Quando o sétimo anjo Haja dado Sua mensagem Soará A última trombeta E os mortos Em Cristo Ressuscitarão E nós Que estamos vivos Que Hajamos Ficado Seremos Arrebatados Juntamente com eles Para receber O Senhor No ar Amém Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Bem Eu não vou parar aqui Para nós ganhar tempo Vamos passar Para o primeiro selo Primeiro selo Parágrafo 51 Diz o profeta Os mistérios Os mistérios do livro São revelados Quando os selos São abertos Mas tem mais uma coisinha Quando os selos São abertos Completamente Porque fica o sétimo Para o final Então O tempo De redenção Cessa Se você Se você Se alguém Diz que os selos Estão totalmente abertos O tempo de redenção Cessou Porque o cordeiro Deixa o lugar De intercessão Para sair A reclamar Os seus Entre isto Ele é mediador Quer dizer Nesse intermediário Ele é mediador Porém Quando ocorre A verdadeira revelação Acerca dos selos À medida Que se Começa a abrir O cordeiro Está saindo Do santuário Isto é Conforme a palavra Há um processo Não entendamos Isto da maneira humana Porque desde que Começou a abrir o selo Ele está saindo É um processo Vamos dizer assim O ponteiro do relógio Que vai andando Andando Até chegar lá Ele está saindo Alguns pegam isso Para dizer que ele já saiu Então ele disse Ele tomou o livro E já não é mediador Pois ainda Ainda aqueles Ainda o chamar De leão Isto é o rei Então ele não é mais Mediador Aleluia Primeiro selo Agora no 60 e 61 60 E 61 Porém Tão logo Como se Esse último nome Haja sido Lançado No cloro Branqueador Ali Termina Termina Seus dias De intercessão E O que é imundo Seja imundo Ainda Se Cristo Não é mais Mediador Então termina-se Não é Mais como Redimir E o que é santo Santifique-se ainda E ele cita Apocalipse 22 e 11 Então ele deixa O santuário E se converte No tribunal de juízo Ai daqueles Que estão fora de Cristo Nesse tempo Então notem Porém Estas coisas Serão reveladas Quando o cordeiro Deixa seu lugar De intercessão Com o pai Então Ele toma O livro Dos selos Ou seja O livro selado Com os selos E o abre A nós Veja Ao final Da era Depois Que a intercessão Haja cessado Quando se abre O sétimo selo Depois que cessa A intercessão A zera da igreja Tem então Terminado Amém Segundo selo Vamos correndo Segundo selo Parágrafo 45 Vamos aqui Vamos aqui Para o segundo selo Então Parágrafo 45 E 46 45 e 46 Ele diz Sabiam vocês Que haverão falsos Cristos Que se levantarão Nos últimos dias Isso deve Seguir Imediatamente Depois Depois Desta Grande mensagem Que pregará Este irmão Que em verdade Virá E estará Ungido Com o espírito De Elias Imediatamente Veja que o irmão Brana Procurava não se apresentar Ele Este irmão A gente sabe Que é ele Mas imediatamente Isto aqui é um são Depois Depois da mensagem A coisa explodiu Pelo mundo De todo tipo 46 Haverão alguns Que confundirão Alguns pensarão Que ele é o Messias Porém claramente Dirá não Porque tem Que aparecer Um semelhante A João Então veja Imediatamente Irmãos Depois que o irmão Brana partiu Se levantou William Soto Santiago Porto Rico Batizando em nome De William Brana Eu disse aqui Tempo atrás Que Essa doutrina Que chamo hoje Muitos aí De abertura da palavra E que Tem isso Tem aquilo E não sei o que Que comeu o livro Mas não sei o que Isso são Segmento Da doutrina De William Soto Até porque Eles Dizem Dizem Que o novo nome É William Brana Isso é Brasfêmia Glória a Deus Terceiro selo Vamos passar Para o terceiro selo Parágrafo 8 Terceiro selo Um pouquinho aqui Tem que segurar O livro não fica aberto Tem que segurar aqui Terceiro Terceiro selo Parágrafo 8 Alguém Chamou hoje E disse Desejava saber Se Era certo Quando ocorre O arrebatamento O rapto Apenas haverá Um de Jefferson Viu Isso aqui eu estou lendo Só para mostrar Os maus entendidos Alguém chamou E disse Mas e por que Ele está dizendo isso Porque o Mombrando tinha dito Talvez haverá um De Jefferson Viu Talvez haverá um De outra cidade O Mombrando não disse Que seria um As pessoas não captam As pessoas pegam Apenas a frase E não entendem O que o Mombrando diz Assim Não me julgue Pelo que eu digo Mas pelo que eu quero dizer Então Que haveria um Apenas Jefferson Viu Os demais Do exterior E assim Podem ver É mal entendido Os Mombrando Isso é mal entendido Logo Alguém disse Se o senhor Nos 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 dá o último Selo no sábado O último Selo no sábado A noite Na verdade Foi no domingo Mas ele disse Se o senhor nos dá O último selo no sábado Então Jesus Estará aqui no domingo De manhã Porque ele disse Que o sétimo selo É a vinha do senhor Então a pessoa Já estava se aprontando Já Vou para a igreja Já apronti Para ir no arrebatamento Porque Se abre Então Vai abrir o sétimo selo No sábado Então No domingo De manhã Jesus já vai estar aqui Não é Mal entendidos Também Não é Você está entendendo E esses mal entendidos Têm criado doutrinas Ao redor do mundo Amém Terceiro Bem Eu só li isso Para chamar Quarto selo Agora Vamos lá Vamos correr Para o quarto selo Vocês vão Segurar vocês Um pouquinho mais Mas não vai ser Não vão perder o almoço Quarto selo 42 Isso aqui é muitíssimo Importante Estamos colocando Algumas bases Eu podia ficar aqui Conversando Conversando Eu prefiro ler O que o profeta disse E estou citando Os parágrafos Para que você saiba Eu estou lendo aqui Dos selos em espanhol Mas no selo Em português Também está No mesmo parágrafo Isso é Esse é o selo Também Da voz de Deus Traduzido pela voz Então está no mesmo parágrafo 42 Quarto selo Assim que Com a zera da igreja E com os selos Tudo demais Quando alguém Pensa que tem Esses sete trovões E se isso Não enquadra Com o resto Da palavra Então Algo anda mal Isso tem que vir Com assim Diz o senhor Porque este é o livro Esta é a revelação De Jesus Cristo Em sua totalidade Então não tem Isso virá Isso não vai ser algo Assim imaginário Olha eu tenho a revelação Dos sete trovões Vem com assim Diz o senhor É algo inequívoco Algo que você Não tem dúvida É aquilo Para aqueles que receberam É claro Agora Eu quero concluir aqui Com o sétimo selo Vamos ver o que Cromobranha diz no sétimo selo Eu sei que é bastante coisa Para a gente falar Num culto só Mas deixa eu concluir aqui Então Sétimo selo Vamos chegando aqui No sétimo selo Sétimo selo Começando Pelo Duzentos e Duzentos e Duzentos e trinta e um Duzentos e trinta e três Sétimo selo Duzentos e trinta e um Duzentos e trinta e três Aqui o Mombranha Está falando propriamente Do sétimo selo Diz ele aqui Devemos recordar Que esse sétimo selo É o fim Do tempo De todas as coisas E de todas as coisas Correto? As coisas escritas No livro selado Com sete selos Seladas Tocante ao plano Da redenção Desde antes da fundação Do mundo Todo Todo ele Todo Todo elo Melhor Termina É o fim O fim É o fim Para este mundo Agitado É o fim Da natureza Que luta É o fim De tudo E nisso Também Encontramos O fim Das trombetas É o fim Das taças É o fim Da terra É o sistema E ainda É o fim Do tempo Tudo está Nesse sétimo selo Não é pouca coisa Quando a pessoa Que tem a revelação Do sétimo selo Mas tem muita coisa Então Só que eu te falo Da revelação E não te conto nada O tempo termina Assim Nos tem dito A bíblia Quero Quero dizer Apocalipse Capítulo 10 Versículo 1 Ou 7 O tempo termina É o sétimo anjo O anjo Disse O tempo Não será mais Isso será Nos dias Quando esta Grande coisa Suceda A abertura Do sétimo selo Tudo termina Nesse tempo Ao final Deste Sétimo selo É o fim Da era Da igreja É o fim Do sétimo selo É o fim Das trombetas É o fim Das taças E ainda Conclui A introdução Ao milênio Tudo isso É o sétimo selo Alguém Não é só a vinha do senhor Tem tudo isso aqui Aleluia Vamos Saltar um pouquinho Aqui no 301 302 Do sétimo selo Estou correndo para nós Terminar aqui Eu quero deixar isso Como um marco Daquilo que o profeta Disse na mensagem 301 302 Diz Agora É melhor Parar aqui Parar aqui mesmo Me sinto Restringido A não Dizer Mais isso Ele disse Se você pudesse ver Quando eu estava escrevendo Ele disse Pare Não fale isso Coisas que não O profeta disse Se o diabo Visse isso Ele causaria Grandes danos Então havia Coisas que só Quando chegar lá Melhor não Conjectar Ficar conjecturando Assim que Assim que recordem O sétimo selo A razão Que não foi aberto A razão Que não Se revelou É porque Ninguém Deve conhecer Mas o ninguém Já falou Para você Que sabe Que é a revelação Mas o ninguém Não deve saber Você entendeu É bom ler a mensagem De deixar ela Como está Não é? Não é verdade? Vocês precisam Nós precisamos Como igreja Nós precisamos Estar Firmes Edificados No que o profeta Disse Não é? Parágrafo Trezentos e Trezentos e Vinte e três Agora O que esse Grande O que esse Grande segredo Debaixo desse selo Eu não sei Não o sei Não pude Decifrar Foi mostrado Para ele Mas não pude Decifrar Não pude Captar O que dizia Porém Sei Que eram Os sete Trovões Emitindo Um após O outro Como Explodindo Sete Vez Distintas E dali Se desenvolveu Algo mais Que vi Logo Quando vi Isso Busquei A interpretação E passou rápido E não pude Entender Isso é Correto Todavia Não Não É Todavia Não é Exatamente A hora Para isso Eu vi Um Suposto Pastor Pregando Falando Um outro Que ele É o homem Que está Revelando O que o irmão Brana não revelou Porque ele Comeu o livrinho O livrinho Quem come É a noiva Toda Mas ele Comeu Sozinho Não sei Que livro E disse Que o irmão Brana não Entendeu Porque era Em português Que era um Homem do Brasil Que tinha que Revelar isso E o irmão Brana não sabia Português Quer dizer É coisa As pessoas Têm coragem De colocar isso Na internet Porém Está entrando A esse ciclo Estamos chegando Perto Assim que A coisa Que vocês Têm que fazer É Que É Recorde Que lhes Estou dizendo Falando No nome Do senhor Estejam Preparados Porque Sabe Que a hora É algo Que A qualquer hora Algo pode suceder Estejam Preparados Não é Conjecturar É estar Preparados Aleluia No parágrafo No parágrafo Deixa eu ver Se eu estou deixando Algo aqui Parágrafo 300 e 340 Parágrafo 399 400 Diz aqui o profeta E aqui Quando o sétimo Selo Quando abriu Também omitiu Aqui quando abriu O sétimo E aqui Quando ele abriu O sétimo Ele Quando abriu Também omitiu Novamente Assim que podemos ver Que é um mistério Completo Portanto A hora Ainda Todavia Não tem chegado Para que se desse A conhecer os mistérios O mistério Então Temos chegado Até aqui E o resto Dele Será dado A conhecer Ao redor Do tempo Quando apareça Jesus novamente Sob a terra Por sua noiva Ou Ou O que chegue A suceder Nesse tempo Porque Jesus Não vai descer Aqui Nós vamos encontrar Nos áreas Então Até que Chegue esse tempo Todos oremos Vivamos vidas Retas Justas Cristãs Estando em expectativa Da sua vinda Agora Se esta fita Chegar a cair Nas mãos De algumas pessoas Em alguma parte Não trate vocês De formar Algum ismo Com isso O irmão Brana Por um longo tempo Aliás Durante A sua Sua vida Ele não liberou As cenas Não liberou O sétimo ceno Melhor Ele liberou A explicação Que ele deu Aqui Só Depois da morte Dele Que foi liberado Porque ele achou Algo muito tremendo As pessoas iam fazer Confusão E o que fizeram O único que vocês Devem ser É continuar Servindo a Deus Porque esse grande segredo É tão tremendo Que Deus nem permitiu Que João escrevesse Trovejou Porém ele Sabendo isso Havendo prometido Que seria aberto Porém até este momento Não tem sido Aberto Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Agora Voltando aqui Só para nós concluir No 393 Diz aqui o profeta Porém Haverá sete vozes De trovões Que revelarão Essa grande revelação Nesse tempo Assim que eu creio Que para nós Não será conhecido Até esse tempo Porém Será revelado Naquele dia A hora Quando deve Ser revelado Assim que Os que não Assim que Nos toca É Manter-nos Reverente Diante de Deus Servir-lhe Fazer tudo O que sabemos Fazer E viver Vidas justas Vidas cristãs Aqui Aqui vemos Que nos tem sido Aberto O sexto selo E o vemos O sexto selo É a tribulação Não é E sabemos Que o sétimo selo Não pode ser Aberto Ao público Até que Chegue Essa hora Amém Amém Provado Seja o nome Do senhor Voltando um pouquinho Aqui No 349 Diz o profeta Sempre Retenha isso Na sua mente Ser uma joia Na coroa De Cristo Seja uma joia Na coroa De Cristo Paulo disse A igreja Vós sois Vós sois As joias As joias Da sua coroa Nós queremos Ser joias Da coroa De Cristo Que Deus nos ajude Nos abençoe Muitas coisas Nós poderíamos Ainda seguir falando Mas espero Que isso tenha Nos ajudado É Então Deus abençoe A todos Espero que Isso que nós Temos falado Tenha-vos ajudado A ter uma base Não conjecturar Não julgar Não ficar Condenando ninguém Não achando Que você Que nós Ou quem quer que seja Sejamos Alguma coisa Nós temos Uma mensagem Nós cremos No mensageiro E nisso Nós nos Aseguramos Que Deus Nos ajude Vamos nos Colocar de pé Vamos cantar Esse corinho Sublime graça Do Senhor E vamos orar E que o Senhor Nos abençoe Glória a Deus Sublime Oremos Pai Celestial Pai Celestial Ajuda Ajuda Senhor Essa igreja Estende A tua mão Sobre cada um Guia É o Senhor Que tem nos Trazido Até aqui Não é Nenhum homem Nenhuma capacidade Humana Pai Mas é o Senhor Sua palavra Diz que Precisamos Deixar Aquele que Começou Em nós A boa obra Também Aperfeiçoar No nome Do Senhor Jesus Pedimos Que o Senhor Abençoe A cada um Abençoe Os irmãos Que ouviram Também Pela internet Que o Senhor Ajude A cada um Dê entendimento Pai Traga a revelação Pois nos Entregamos Nas tuas mãos Sobre os teus Santos e paternos Cuidados Pai Em nome Do Senhor Jesus Em nome De Jesus